Nós temos dados já coletados que esse custo da burocracia, só na cadeia imobiliária de habitação, ele tem um sobrepeso de 18 bilhões por ano. Então nós estamos falando de alguém vai pagar essa conta, nós estamos falando que isso vai encarecer a possibilidade do acesso até mesmo de uma simples habitação dentro da cidade. Esse tema é um tema que precisa ser colocado na ordem do dia da cidade. Se a cidade pretende ser uma cidade que esteja legal, porque é irregular, ela acontece em todo lugar. O que a cidade legal traz? Primeiro, segurança para aquela pessoa que vai ocupar aquele edifício. Segurança também de poder ter acesso à questão do dinheiro que vem de banco. Você não pega dinheiro no banco com uma obra irregular. Só se ela estiver regular. E também, obviamente, promover a profissão do arquiteto urbanista. Promover o acesso à arquitetura urbanista, tirando essa burocracia. Nós precisamos fazer essa discussão de forma muito objetiva dentro das cidades. O nosso processo vai chegar a 45 minutos depois de colocados todos os documentos. Esse alvará vai ser emitido, inclusive, lá dentro do escritório do próprio profissional. A intenção é que a gente não tenha mais emissão de papel. Então, veja bem, um processo burocrático, a pessoa tem que ir até o município. Quantos quilômetros ele vai ter que mexer e quanto ele vai gastar de gasolina, de tempo, de transporte, de mobilidade. Se a gente tem um processo arcaico de papel, quantas toneladas de papel nós estamos falando? Então, hoje nós temos meios periféricos, nós temos meios de informática, de web, tantas outras tecnologias que permitem que nós não vivemos mais com esse passado. Então, é um passo à frente. A cidade tem possibilidade, através de um processo desse informatizado, de ter um banco de dados, uma organização desses dados, até geospacializado dentro da cidade, que vai ajudar, inclusive, a questão das novas implementações de infraestrutura da cidade. Você vai ter condições de saber quantos banheiros vão ficar prontos em tal lugar. Então, o que o banheiro precisa? De água, de esgoto, de energia? Um exemplo. Então, a gente tem a possibilidade de poder fomentar um observatório da cidade melhor, dentro desses dados que vão ser colocados de forma espontânea. Quando o curso já espacializa o que vai acontecer na cidade, o alvará é aquilo que ainda está por vir. A gente tem condições de antever uma série de informações aí. Ela pode ser tanto do mercado, ela pode ser de infraestrutura da cidade, e daí vai impactar em várias outras questões, como mobilidade, por exemplo, como a questão de energia, de água, de esgoto, de saneamento, até mesmo de drenagem da cidade. São várias condições que você... vários elementos que você pode trazer junto com essa tecnologia. A simplificação da legislação, sendo ela objetiva, e veja bem, nós estamos falando de um projeto de baixa complexidade, que tem um percentual de 70% do que entra dentro do município para análise. E é engraçado porque isso em Campo Grande, isso em Campinas é a mesma coisa, e possivelmente esse número é muito próximo do que acontece aqui. 70% que é baixa complexidade, se arreglamento for claro, objetivo, qualquer profissional tem possibilidade de ter êxito, deixando aqueles outros tipos de investimento de média e alta complexidade com mais atenção. A cidade fica mais competitiva por conta disso. Dá mais atenção, tem uma possibilidade de intervir no processo, mas poder ajudar e construir que esses edifícios, esses empreendimentos aconteçam na cidade. São residência unifamiliar e solo comercial até 500 metros quadrados. Porque até ali, muita coisa não é pedido, não tem licenciamento ambiental, não tem questão de bombeiro, não tem incompatibilidade locacional. Em Campo Grande nós também chegamos até 5 unidades habitacionais, porque tem ali um regramento da lei de ordenamento do solo que não permite mais que isso. Mas em Porto Alegre pode ser estudado. E mais uma questão, a questão do alvará de reforma ou de demolição, ser uma coisa mais simplificada, mais fácil de ser feita. Veja bem, dentro de um condomínio tem um síndico. Esse síndico tem uma responsabilidade muito grande, civil. Ele pode ser preso, inclusive, se algo acontecer, porque a gestão é dele. Se ele tiver um alvará de reforma simplificado, ele vai ser muito mais fácil de cobrar isso, muito mais fácil de quem está fazendo a obra poder se documentar e garantir que ali tem um profissional habilitado. Nós precisamos garantir o responsável técnico dessas obras.